Iniciamos ali, bora meter bronca E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin E está começando aqui mais um vídeo A parada é o seguinte, estamos iniciando aqui Mais uma gameplay agora De Dying Light, papai Então, se você é novo aqui na Twitch E no Youtube, se inscreve aí E segue a gente, belezinha? Vambora bebê, bora lá iniciar essa parada aqui Que esse jogo aqui eu sempre tive vontade De jogar Hadi ativado, iniciar instruções Dados coletados Kadir Suleiman Uma figura política local contratada para manter a ordem Após o surto O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado A doença, antes que pudéssemos Retirá-lo da cidade Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan Ele então roubou um documento confidencial Que se tornou seu instrumento de chantagem Contra a GRE Com instruções de expor esse arquivo Se algo acontecesse com Suleiman Dados coletados O arquivo roubado Salto em 10 segundos O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus Se implementado no atual estado A substância produzida pode ser extremamente tóxica Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas Ele deve ser recuperado Mais informações Estado atual Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade Impedindo-o de expor o arquivo O rádio da GRE pode contornar o bloqueio Esse é seu salva-vidas Não o perca Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar nome diferente Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes Reiteramos A sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo Afim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes Já começamos bem Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele Leve-o para o Rai Para trás, todos vocês Para Barulho vai atraí-los Recuar, recuar Então, prepara Valeu que eu segui meu camarada Vamos lá, temos que sair Vamos tirá-lo da rua Eeeey, turu-buuuuum Zumbizera, lembranão abrata Abra a porta Abria Noooooo Porra Corra Abra Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Um de nós? 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 Faz isso você. Você tá assustado? Não tô não. Então belisca ele. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Aaaaaah! Aaaaaah! Subi! Corre! Oh, oh. Vamos lá, estamos dentro. Cidadezinha aqui, ó. Filézinha, hein, papai? Tá um caos que nós temos aqui. Essa sensibilidade aqui tá alta demais. Credo. Olá, boa tarde. Bora ir atrás do moleque. Espere aí rapidão. Sensibilidade. Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso. Onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. Pronto. E aí, molecada? Ah, é? Prazer. Olá, boa tarde. Agora ele é que vai pegar a antesina do Amir. O que? Vai ficar jogando na cara que o cara morreu por minha culpa? A culpa não é minha não, meu camarada. O bicho que foi burro. Gente, um por um. E você é? Crane. É... 31. Ah, sim. É... E a sua cabeça? Minha cabeça? Então, escuta. Até que o chefe autorize, você não tá na lista. Então vá falar com ele assim que possível pra agilizar as coisas. Agora, com licença. Encontre o chefe na sala 190. Será que é lá em cima? 181. Bem capaz que seja lá em cima. 190. Opa! Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. Obrigado. Cadê o maluco? O apartamentozinho, que filé, hein? É Silt. Valeu por seguir, tá? Tão junto. Um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu só... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso... Ou esse aí dá pra fazer uma graça, cara. Você compra esse aí e mais pra frente você coloca mais uma... Mais uma memória pra ficar com 32 de RAM e fica de boa pra jogar. O despertar... Procure no décimo terceiro andar pelo sobrevivente perdido. Deve ser lá embaixo. O que é isso, cara? Tamo junto. O que é isso, ué? O que é isso, ué? Puxa, eu tô dando círculo, velho. Acho que... Acho que é lá em cima, velho. O que eles estavam fazendo quando isso tudo começou? O que eles estavam fazendo quando isso tudo começou? Aqui eles não passam. Acho que é aqui mesmo. Olha o doidão ali. Oi, boa tarde. A paisagem... Eita, meu irmão. Tô tudo pra explorar. Onde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar. Pegar umas coisas pro Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Credo. Quantas pessoas morreram aqui? Crane falando. Estamos tentando te chamar a doze horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe. Meu disfarce tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu... Fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir a antizina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Opa, será que tem zumbi aqui? Já quero, meu irmão. Olá, boa tarde. Olha, toma na sua cara! Olha, senhora! Esse aqui já foi pra vala. Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Ah, meu Deus! Você realmente tinha que matá-lo? E, droga! Esse era o meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Tá, e agora? Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de você se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ó. Opa, Matheus! Valeu por seguir. Dá em light. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Você aprendeu a criar kit mágico. Encontre gaze e álcool. Vamos ver se eu encontro gaze e álcool aqui. O cara tá todo ferrado. Esse é top, meu irmão. Sempre tive vontade de jogar ele, mas nunca pude. Cabo de força. Tô jogando no PC. Vai, filho. Pega. E a ladeirinha. Opa, álcool. Agora eu preciso de gases. Pedação. Prego. Acho que eu vou encontrar gases aqui. Será que eu já peguei? Encontre gases e álcool pra criar o kit médico. O maluco tava aqui. Pega. Aqui. Gases. Pronto. Pega, maluco. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Ó, Luiz, o meu computador, ele é uma RTX 1660. É... 32 de RAM. O que mais? É uma RTX 1660. É uma RTX 1660. 32 de RAM. O que mais? Dá pra fazer uma graça. Use a criação. Como é que faz pra criar? São os inventários. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa aqui é a versão que tava lá na Epic Games Quando tava free, lá liberado Você precisa ir lá no kit médico antes de sair Ah, tá Pronto Ah, meu irmão, pra falar a verdade Todos os jogos que eu jogo é tudo craqueado, né, velho Se tem nos sites Pra baixar as Piratex O que que custa baixar, né Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gás e álcool, hein É simples, mas vai funcionar Obrigada pela ajuda Eu cuido dele agora Beleza E agora, meu camarada? Falicão Ryan Onde é que ele tá? Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui Ah, pelo menos ele corre no cansa Eu espero Toma Já chega arregaçando Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim Você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Pronto, agora eu vou virar baba Bidei, bidei E aí, meu camarada? Ficou triste? Fala comigo Tá bom 194, né? O cara é gronote 194 Vamos subir 20 200 Acho que não é aqui não Acho que é aqui Acho que era lá embaixo 194 194 Oi, boa tarde Você tá fazendo o que no meu quarto? É tudo dividido Esse é o seu estoque de jogador Você pode mudar de roupa aqui Bem como a manizana itens Beleza O que nós temos? Ah, é só clicar Ok, Rahim Eu tô limpo Onde eu encontro o Bracken? Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Então vá pra academia Então bora É no último andar Só alguns lances de escada pra cima Bora que eu já quero sair fora daqui, véi Ai, subi de escada Olá, boa tarde Rahim Eu tô te vendo Onde você tá? Perto Encontrei rainha no topo da... Ixi, o bicho tá lá do outro lado Então bora Então bora, meu camarada Botão de pulo O espaço é crucial Para o movimento vertical Segura o botão de pulo Ok Enquanto observa Uma beirada Beleza Ok Ele subiu Fatiou Vou subir Aqui o bicho é metido A pacu, meu irmão Caraca, meu irmão A cidade Eita Vambora Olha, desequilibra Desequilibra Pronto Foi fácil E aí? Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr Certo O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo Ah, ele tem o que? Esse colchãozinho Você tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molenga Cara, você não pode estar falando sério Veja isso então Eu vou chamar ajuda Eu só tava zoando você Filho da puta Que foi? Não aguento uma brincadeira Vamos lá Desça aqui Isso só pode ser brincadeira Agora é minha vez Puta merda Puta merda É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno Vambora A maioria dos zumbis Não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas Montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai Fechou Bora, filho Vai ser melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas Vai ser difícil pra eles te seguirem Bora, filho Fatiou Fatiou Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo Lá fora Se você morre Se você morre Aqui Novato o que, meu camarada? Subir, subir Ai, caramba Morri Tem que dar dois jumps Acabou de falar Pra não cair Eu caí Aí Pra onde que eu tenho que ir? Ih, caramba O bicho desinquilíbrio é mesmo, hein Jump Ai Vai Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso Olhou Fatiou Segurou Tá moleza Ótimo Ok Hora do teste de verdade Volte ao guindaste Use tudo que você aprendeu enquanto corre Então vai, filho Vai Ah, ele tem que virar Pulou Fatiou Segurou Correu Nossa, quase caí Você tem um talento natural, cara Claro, né, papai Que é experiente Já fez isso antes? Já lá no 10 segundos O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido Prontinho E agora, meu camarada? Para onde que eu tenho que ir? Tem que subir Volte para a torre Ponto, agora já era O que está acontecendo comigo? Crane Fala comigo O que está acontecendo? Alguma coisa Está errada Raheem O que aconteceu comigo? Ai, droga Acho que é a sua primeira convulsão Volte logo para cá O bichinho está virando zumbi Cadê o maluco? E aí? Raheem Que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antizismo Mas antes de ir até o Ziri Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Para você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça O que você ganha de um zumbi no inverno? Eu não sei Então Usa o elevador Cadê o elevador? Que chatíssimo, irmão Fala com um Fala com o outro Quero ir logo e passar Ótimo Eles me deram algo de verdade Para fazer E ninguém suspeita Que eu não sou quem eu digo que sou Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar equipamentos Com um tal de intendente Cadê o maluco? Ah, esse aqui E aí, meu camarada? Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você Sim, sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas aqui Isso é pra você Aliás Estão dizendo da torre Que você é só mais um peso morto Esperando por comida e antesina Quero dizer As pessoas aqui Não gostam de você Mas não as culpe É fácil ficar paranoico Quando se vive isolado E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira Sem ninguém para ajudar Além da gente Mas se você trouxer algum suprimento Das entregas aéreas As pessoas vão mudar bem rápido Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mas alguma coisa Eu tô meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça uns favores E eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Para te esquentar a noite É o famoso jogo do leve trás O que faz, né, velho O que nós temos aqui Hum... Entendente irá Disponir o bizarro Itens grátis Ok Fala com o entendente Agora vamos encontrar o Zeri Zeri Pra onde que ele está Acho que ele está lá embaixo A cidade ainda tem eletricidade Posso sair? Só pra relaxar, bebê Ok, novato Tenha cuidado lá fora Já perdemos muita gente Finalmente Estou liberto Fala, Matheus Suave na nave É crane, moleque Beleza, pode achar Ixi, já encontrei eles E agora? Será que dá pra ir por aqui? Dá Subiu, fatiu Não, eu estou aqui Quase todo dia, Matheus Que agora que eu estou fazendo As gameplays Fazendo live Mas estou sempre jogando Lá no YouTube também Lá no YouTube Lá tem bastante Quisesse Não, de Dying Light sim É a primeira vez que eu estou jogando Dying Light Eita, meu irmão Já vou morrer aqui Já Os caras, meu irmão Os caras lerdo demais Acho que dá pra passar de boa aqui Ou será que não? Tá, vamos ver o que eu vou fazer aqui Maluco Pra sobreviver Fala, minha senhora Eita, maluco É bicho demais Eu tenho que entrar aqui Mas como que eu vou entrar aqui Bora sim Deixa eu só me familiarizar com o jogo Aqui que eu acabei de É a primeira vez que eu estou abrindo ele Então Ainda estou apanhando Ainda dá pra pegar as manhas Ixi, eu acho que era lá mesmo Que tinha que entrar E aí, deixa eu entrar É que dá a volta Mas deixa o seu nick aí Pra eu adicionar aí também Que aí quando eu finalizar aqui A gente joga Ai, caramba Fui olhar o chat aqui Me ferrei, me ferrei, me ferrei Eu esqueci que tem Agora eu consigo subir lá Já saquei já Já saquei já Meu irmão Aí, ó Sobe, 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 sobe Pronto Cheguei E aí Negócio aqui foi difícil, hein Vou falar com quem Encontra ele É isso Tá dentro do caminhão Safado É só entrar aqui Só entrar aqui daí Quê? Não, não, inibidor Chama-se antesina Inibe os sintomas Sente-se A antesina adia o inevitável É o que a G.R.E. pode fazer Inevitável? Então não tem cura? É uma variação de raiva Ainda não existe cura Mas entenda Eu estou fazendo testes com antizina E tecido infectado Segue? Com a ajuda do Dr. Kenden, sim Eu acho Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Kenden? Um colega preso no setor zero Onde o surto Bom, começou Nós estamos trabalhando juntos via rádio Mas teríamos progredido mais Se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos Tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas Do vírus Em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados Se alimentassem deles E eu pudesse observar E documentar os resultados Olha só o tamanho das paradas Me vergonho de ter perdido Tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar Antizina de reserva agora Nesse caso Certo Estou bem ocupado Pode ir agora O que eu estava fazendo? E agora, José? Continue rápido Rahim, Ziri deu uma olhada em mim E me deu outra injeção Ok, ótimo Deve ser suficiente por um tempo O que é bom Já que eu estou me acostumando A mandar em você Hum, sim Hora de um desafio de verdade Então bora Fale com o Spike Você vai encontrá-lo Perto da caminhonete do Ziri Ele tem serviço pra você E aí, você é Spike? É bonitinho, hein? Olha a estileira da barbita Seis e trinta E aí, Spike? Spike? Deve ser esprega aqui, bonitão E aí, tu é o Spike ou tu não é o Spike? Você é o Spike Eu sou o Crane Justo o que eu precisava Mais gente não é experiente Ok, fique quieto e escute Existem dois tipos de entregas Um tipo tem comida, primeiros socorros, equipamentos de sobrevivência O outro vem cheio de antesina A GRE envia um vídeo pra gente Avisando quando estão a caminho O problema é As entregas de antesina sempre são pegas pelos capães do Rise E você não quer se meter com eles Os caras do Rise trabalham somente durante o dia Porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto Mas as próximas duas entregas de antesina vão chegar hoje ao pôr do sol O Bracken quer buscá-las Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse Sair de noite é basicamente suicídio Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí Nas últimas semanas Bracken e o time vão ficar bem hoje Desde que você saia agora e prepare as armadilhas Esse é o seu trabalho Beleza Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver Eu vou te acompanhar por áudio Mas lembre-se Sem essas armadilhas Bracken não vai sobreviver E se ele não voltar com a antesina Estamos perdidos Antes de sair peguem os fogos Eu mesmo os fiz Eles são uma ótima distração se vocês tiverem perigo Pegue-os Tá aí, cadê essa parada, meu irmão? Você pede... Pega alguns fogos de artifício Nossa, tá aqui na minha cara Ok Primeira missão Prepara uma armadilha Para a missão Do Bracken Então bora, meu irmão Bora que o show vai começar Para sobreviver você precisa saquear Reviste cadáveres, baús, carros, abandonados, móveis e até lixeiras Beleza Para sobreviver você precisa saquear Ok Procure baús deixados por outros sobreviventes no ambiente Ok Tá bom E aí? Vocês estão bem? Essa aqui tá de boa Tá, vambora aqui A la parkour Ninguém me viu, ninguém me viu Subiu, fatiou, fatiou Calma, respira, meu filho Respira Vem tranquilo Primeiro o carro Abra o capô e conecte a bateria Isso vai armá-la Tá bom E agora? Aqui é a Jade falando Tem alguém na rua agora? Tem A gente precisa urgentemente de ajuda E aí, bonito? Eu tô na rua, trabalhando pro Spike Então Sou Um dos nossos brothers está tentando ajeitar um dos abrigos pra missão do Bracken Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar Cercado por zumbis Precisamos ajudá-lo Tá bom Eu rindo disso Olha que safado Tá com cigarro Será que ele pega a arma, véi? Xiii, Maria Já tá vindo os revoltados, ó Fatiou Morri Ajude os sobreviventes de preso Ah, sobreviventes de preso E aí, rapaziada Ó, ninguém me viu Caraca, meu irmão É zumbi demais Deixa o tiozão aqui E aí? Bora descer aqui Ah, caramba, tem um alco bem aqui atrás de mim E aí? Tô de boinho De boinha na lagoa Ok Ah, só dois? Que dá pra ir de boa Vem cá Ei, ei, ei Bora, meu irmão Fica no chão, fica no chão Bora Amiga, aqui na base da ignorância, véi Caraca, tu tá viva ainda Bora, meu irmão Só na cabeça, ó Só na cabeça Só na cabecinha, vai Já que não morre de... Aqui já foi Ó, colazinho Tu tá viva ainda, meu filho Morre logo Morre, capiroto Ó Pronto Oi, boa tarde Boa tarde Ixi, o tiozão tá doido Venha, venha, venha Ó Calma Eita, lasqueiro O negócio aqui foi feio Caraca, explodiu a cabeça Chega, deu um arrepio, ok Tá bom, tá bom Caraca, chega Deu um arrepio Quando esse maluco veio pra cima, véi Luz acesas Que nós temos aqui Projeto Ah, droga Vá até o telhado E encontre o contato Ó, aqui vai ser um ponto Pra ele dormir, hein Tem uma roupinha aqui E eu tô de gorrinha Ah, quase Me dá um segundo Dá pra pegar isso aqui? Dá não Crane falando Seu relatório Ok, eu encontrei esse médico Um cientista Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa E tá trabalhando Ele se chama Ziri Alô, câmbio Afirmativo Objetivo secundário adicionado Mantenha o disfarce E consiga a pesquisa dele Confirme O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo Achamos improvável Que um único pesquisador Trabalhando num trailer Possa encontrar um resultado Mas queremos ver Ó a internetzinha Hoje tá São um bicho Acabei Ótimo Teremos que preparar mais zonas de... Só que mais tarde E... Crane? Obrigada Agora é pra vocês, Spike Agora você precisa voltar a tarefa principal E preparar a próxima armadilha Tem um carro aí perto Entendi Não tem um carro aqui perto Nossa senhora Tem uma rapaziada ali Os infectados estão por toda a rua O que isso te diz? Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados Onde eles não conseguem te alcançar Eles estão em volta do carro, Spike Eu não sei como fazer isso Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão Esses homens malditos Se distraem facilmente Como é que eu pego os meus fogos? Aqui Vamos aí Vai lá Vai seus pregos Vai Os bichinhos lentos Hein, véi Caraca Ó, estão os bichinhos aqui Vai, todo mundo pra lá Vem, ó Ó Olha a lerdeza Ah, meu Tá parecendo os zumbis do The Walking Dead Tudo pronto com o carro, Spike Continue assim Você deve conseguir A próxima armadilha é aí perto Eu não preciso te dizer Não seja pego Em espaços abertos Spike, as aberrações estão por todo lado Se eu precisar usar uma armadilha Como eu ativo? Você não pode Já falei Ela serve apenas para a missão doutorna Merda Ok Acorda Pega 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 Um cafezinho Pôr um cafezinho agora seria da hora Hein Oxi, malo Como é que tu Para a magia na luz Para A missão Vambora Os cara Aparece do nada Será que ele chega ali? Muita menino Ah, ele só chega ali Mas aqui não chega mais não E para girar Ih, caramba Como é que eu faço essa parada aqui? Gire a chave Para a fenda Com ar E se a gasoa Começar a vibrar E a fossa Poderá quebrar Fica Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, prepara a madilha de luz para a missão. Mais uma. Uai, fila de uma mãe, como é que tu chega aqui, véi? Os caras são lerdo, mas são bem... Filo da... Novo nível de agilidade desbloqueada. Ó, ó, ó... Dorme na orejinha. Caraca, como é que eu vou chegar lá em cima, véi? E agora, José? Será que ele dá um jump ali? Chega ali? Acho que chega. Olha... Chegamos. Ok, as luzes estão prontas. Você tá pronto pra próxima. Então, melhor se apressar. Nossa, foi mal. Fala, Matheus. Tá dando muito delay aí na transmissão, véi? Aí na Twitch? Ih, caramba, como é que eu vou ter que me curar aqui, hein? Prepara a madilha. Deixa eu subir numa parada aqui pra eu me... Aprender a me curar aqui, porque eu tô ficando ruim. Tá, como é que faz? Tá, como é que faz? Nossa, tô de flecha. Primeira missa. O quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Faça H. É o H. Pronto. Encontro o painel de energia e concede o problema. Vambora. Pronto, já aprendi como é que cura. Tirei um tempo. Aqui. Eita, que misericórdia. Agora o trem ficou bonito. Peraí, deixa eu sair fora daqui. Como é que eu vou matar esse mal... E aí, jovem? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu matar esse prego aqui. É que o bicho vai vir a milhão. O que nós tem aqui? Canos. E aqui... Ih, aqui vai ter a parada. Encontro o painel de energia e concede o problema. Ok. Pra eu consertar esse painelzinho... Ó, minha câmera já caiu de novo. Ô, lazareta. Quarenta. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Ixi, já tem uns tiozinhos aqui, ó. Passar por baixo. Passar por baixo. Ih, maluco. O cara é cego. Ih, ele vem. Ih, cara. Isso aqui é muito satisfatório matar esses caras. Uai, os bichos morreram como, velho? Olá, boa tarde. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Ximarei a tiazinha ali. E aí, meu senhor, tudo bem? Olha só a carinha do bichinho, velho. Coisa mais linda. Componentes. Opa. Acho que eu vou dar um upzinho depois. Ó. E aí, minha senhora. Falou. Cadê o gigante? Morreu? Tirar uma soneca. Tirar uma soneca. Favelinha. O couro tá comendo aqui. Falou, falou. 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 O negócio aqui tá feio, hein? Ó. E aí, rapaziada? Ah, merda. Oxi. Agora ferrou. Cadê? O que que era aquilo, meu irmão? Duende verde? Tu vai lá mesmo? Vai não, velho. Vai dormir. Que merda aqui. Olha só, velho. Ei. Ô, doutor. Aqui é o Caio Crane. Crane. Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Lira especial. Zumbizinho verde. Bora. Ih, tá carente. Ok, me dá um segundo. E aí, escolha a sua experiência. Modo offline, daylight. Você concluiu. Olha, e agora? Está pronto para sobreviver. Você não se conectou ao Epic Online? Por favor, conecte-se. Ah, tem que conectar. Ih, lascou. Correu, 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 correu. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Vixe Maria. Fica aí, doida. Para quem é... Para quem são lentes, vocês são bem chatos, hein? Ó. E não morre, não, o demônio. Correu, ferrou, ferrou, ferrou demais, ferrou demais, ferrou demais. Calma, deixa eu só arrumar minha paradinha aqui. Agora vem. Você vai subir aqui nesse cantinho? Olha, olha, rapazana. Venha, bicha, venha. Vamos acabar com isso. Ui, ó. Morre, lazareta. E eu não consigo mais arrumar ela, não. Também não tem kit. Fala com o espaço. E aí? Oxe, velho. Desde quando o zumbi fica com um pedaço de ferro na mão? Deixa eu cair, ó, seu besta. Cadê o outro? Esse cara é besta demais, velho. Opa. E aí, minha senhora? Tava tomando um bronze? Olha a cara da lazarenta. Ué? Toma na sua caranha, olha. Mais uma, fica no chão, vai. Ai, caramba. Porra, foi mal, hein? O bichinho tava tomando um bronze, acabei com a raça dela. Meu ferrinho aqui já era. E aí, o papai chegou. E aí, Spike? O volátil, o volátil é o bichão. O volátil é o bichão. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Bora, Patui. Vai, caramba, ferrou, ferrou. Vamos subir aqui. Nossa senhora. Olha que entrada é essa parada. Os bichinhos vêm devagarzinho quando você vê. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. E aí, chefe? Cheguei. Eles não são brekkers na torre. E aí, e aí? E aí, e aí? Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele. Bracken e o Bracken e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do Rise, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Tá bom, bebê. Você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lina? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso? Sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara. Mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Eu falo com você num minuto. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. Fala, seu pobre. Eu acredito que tem sim, cara. O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuaram dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Então, bora. Segurei T para buscar. Dia das Mães. Encontre a casa de Gazi. Dia da Mães. E aí, rapaziada, beleza? Vamos lá, aqui tá suave Suave, suavão Cavão de cria E aí, meu senhor Tchau pra você Podia ser o dia de ficar vivo Ixi, Maria Olha só, tem uns espetinhos aqui, ó Não tinha reparado nisso Olá, boa tarde Vamos, pneuzinho, botar fogo Vamos lá, tem que aprender a arrumar minhas armas aqui Pra não ficar só com esses pedacinhos de cama Bom, esse aqui deve ser gasolina E aí, rapaziada de rolê pela quebrada Falou pra vocês Falou? Astiazão Pô, os bifos saem tudo careca, véi O que que é isso, véi? Olha Essa aqui vai pra cima Vai pra lá, jacaré Ih, maluco Eu vou ter que passar por de dentro da ponte Peraí Peraí Aqui tá de boa Ah, tá de boa Pensei que ia ter mais Perigo E aqui não tem nada, hein, véi Opa Opa Ó, tem até uma gazusa aí Gazua Caraca, maluco Tem que aprender a usar essa parada Porra Porra Porra, você tava dormindo, véi Você levantou pra quê? Eita Sai fora Sai fora Sai fora Que legal Isso aqui dá pra ativar a galera pra vim, ó Só uma vez É, só uma vez Ai, morri Que cagado, hein, véi Chegamos aqui no ponto específico Olá, boa tarde Mamãe não está feliz Ninguém está feliz Então é melhor fazer mamãe feliz Gazi? Também Nós temos o mesmo nome Você Plane rima com trem E creme E leme E freme E extreme E meme E outro tipo de creme E... Eu posso entrar? Não Não É impossível Impossível Hoje é meu dia especial com mamãe É dia das mães E é o dia mais importante do mundo todo Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você Devia trazer meu filme sobre mim Ele se chama Charlie E é todinho sobre mim E como sou esperto Gazi, se eu trouxer seu filme Vai me deixar entrar? Claro Você poderia assistir com a gente É dia das mães E se mamãe não está feliz Ninguém está feliz Ah E ela também quer chocolate Mamãe quer chocolate Peraí Aí já é demais Não discuta com o Gazi Não adianta É É isso que o pessoal da farmácia diz Boa, esse cara está de sacanagem Fez eu vir aqui Dessa mega volta Zé Ruela O velho vai ter tanto tempo Que ele está parado ali Que ele está carente Pega o filme Pega o chocolate Para a mamãe E pegue o filme Da Charlie E aí E aí gigante Véi xarope Que chumaria Porque o trem ficou feio Você tem pontos De habilidades Que isso Ixi Mal caí Olha o policial ali Aqui deve ser a fita cassete Caraca Fita cassete Tem que aprender Esse aqui Ferrou Olha o orelhão Olha o policial Vamos ver se tem como entrar aqui Sem eu precisar usar aquilo Vou ter que usar Vou ter que aprender De qualquer jeito Não dá nem para onde correr É Vou ter que aprender mesmo Putz grila Ah não Véi Esse policial vai vir aqui Véi Encher meu saco Caraca Meu O filme que tem ali Deixa eu matar logo ele Vem cá Seu guarda Seu policial Porque eu se reparei Recentemente Vem Vem seu policial Só na carinha Só na carinha Ó Só na cabeça Fatiou Vem ó Vem ó Ó Você ia dar em mim Ai caramba Que isso Eu tava brincando Com o policial E agora pronta Agora lascou Ativar a armadilha de luz Onde é que tá Minha armadilhinha de luz Ela tá aqui dentro Seu policial Deixa eu jogar Esse espregos pra lá Vamo pra lá Olha o maluco Caindo aqui Vai Fica no chão Vai Vamo lá Tava tentando Ser de uma pessoa Boa Não vou ser mais não Morreu 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 Arubu Ó o maluco Aqui do meu lado Ih vai vir Todo mundo Putz grelha Que burrice E aí Cheguei 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 O que nós tem aqui Luzinha Ai Olha Tem um bar Peraí 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 Tem que entrar Tem que arrombar Essa porta aqui Mas tem que matar Esses malucos primeiro É muito Ah Eu não sabia Que ele escalava A porte Os caras Não vai sair Daí Ui Pronto Viu Ai Que burro Dá um zero Pra ele Agora tem que procurar Essa porcaria Putz Meu irmão Ferrou bonito Não Policial É culpa sua Viu Culpa sua Culpa sua Tchau É culpa minha Porra Não tem Não tem mais Kit médico Deixa eu pegar o chocolate Que talvez eu encontre Uma Caraca Que vacilo Que vacilamento Que vacilamento Foda Foda Véi Como é que eu vou adentro Ixi Maria Peraí Véi Será que eu tenho que subir mais? Aqui eu preciso de gasoas Não tenho Olha a intragem ali ó Ai não Sai fora Ai Ferrou Morri Sai fora Morri não Pensei que tinha morrido Deixa eu ver se dá pra ir agora Vai 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 Os caras vão me pegar aqui Entra 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 Não Vou morrer agora Aqui eu vou morrer Peraí Sai daí Lazarento Tava aqui fazendo o que aqui? Bora Bora O que que eu tenho que pegar aqui? Cadê o bendito chocolate? Aqui Deixa eu vazar por aqui Open the door Ah esse cara Olá Olá Boa tarde Boa tarde Agora eu preciso Meu Deus Por favor Agora eu preciso achar uma gasoa Agora ferrou bonito Ó Tem alguém tomando O que que tá rolando aqui? Rapaz Tem alguém sendo devorado aqui Aqui ó E aí Meu jovem Ajuda nós Vamos acabar com ele O que você tinha pedido? O que você tinha pedido? O que já era Que bom que você apareceu Hum Pode aqui Cabo de força Caraca meu Esse cara é chato O que você tinha pedido? O que eu tenho aqui? Ó Ó Ó Frutas Oxi O que que você fez aí Doido? Observe Caraca, me molo. Ó o kitzinho, kitzinho, kitzinho. Nossa, esse aqui doeu em mim. É, vou ter que sair caçando essa parada agora, velho. Olha que burro que eu sou. Oxi. Os cogumelinhos, velho, ó. Vai descobrir. Esse cara é chato, velho. Vamos lá. É, eu vou fazer o seguinte Vou sair procurando a parada Que eu preciso aqui pra poder Aprender a roubar essa parada aqui Que eu quebrei Mas eu vou seguir Com essa gameplay aqui amanhã E a gente se vê aqui amanhã, beleza? Eu queria agradecer a todo mundo que ficou online aí até agora Que curtiu, tamo junto Se inscreveu, é nóis Vou ficando por aqui, um forte e querido abraço E tchau, bye bye